Ele comeu os biscoitos! Ele bebeu o leite! Ele deixou essa bengala na minha meia! Lembrem-se, titãs, peguem leve! Vamos ter um dia de... Presentes! Peças de robô! Capa! Brinquedo! Novelo de lá! O Pegasus é muito fofo! Suéteres de Natal feios! Credo! Caramba! Esse aqui coça tão gostoso! Não são nem um pouco bonitos! Que coisa feia! Mas é alegre! Tá nevando! Ceia de Natal! Presunto! Tofu! Purê de batata! Adoramos o Natal! Na manhã seguinte... Nada de leite! Nada de biscoitos! Nada de presentes! Nada de bengalinhas doces! Acabou a bagunça! Chega de enfeite! Chega de calorias vazias! Ah! Foi divertido! Mas eu marquei uma malhação pra gente às nove horas! Não! O Natal não acabou! Acabou! Agora que o Natal passou, eu vou pra Tamarão para o grande evento do ano! Hã? O grande evento? É! É como o Natal! Mas em vez do Papai Noel, nós temos que unarque o terrível! Alegre! Não se preocupa! A gente vai esperar mais 364 dias! Até o próximo Natal! 364? Passa rápido! Não vai dar, cara! Eu não consigo! É dia que não acaba mais! Não é justo! Por que a Estelar pode ter um segundo Natal? Vai ter um segundo Natal? E quando a Estelar fez essa pergunta, a magia do segundo Natal nasceu! É! Segundo Natal! Você não conhecia o segundo Natal? Eu não! Ah é! Você nunca tá aqui pra ver! Ah! Eu quero saber mais sobre esse segundo Natal! O Papai Noel volta? Não! Ele fica exausto depois do primeiro Natal! Então é outro Papai Noel! É! O segundo Papai Noel é um cara alto e magro! E usa moletom verde! Não tem barba! E ele usa tênis! Uma faixa da cabeça! E ele voa por aí com propulsora jato! É! Isso mesmo! Eu gostaria muito de ver esse segundo Papai Noel! Bom, você pode! Mas você vai ter que fazer uma bela segunda ceia de Natal pra gente! E comprar mais presentes pra nós! E decorar nossa torre com mais luzes! E... empinar a pipa do segundo Natal! Isso! E se fizer tudo isso, o segundo Papai Noel vai te conceder o segundo milagre de Natal! Ah! Existe um segundo milagre de Natal? É claro! Com o raio de luz e o ronco do propulsor a jato do segundo Papai Noel, você receberá um milagre de... Ah! Alguma coisa! Ah! Alguma coisa! Ai! Eu não posso perder esse maravilhoso segundo Natal! aydou! O que é isso?